Olá pessoal, eu sou o Pedro Cesar Valle. E eu sou a Alessa Valle, esposa do Pedro. E nós estamos aqui nesse vídeo e nos vídeos anteriores a esse, mostrando a nossa obra, a nossa reforma da nossa casa. Isso. Então hoje a gente vai mostrar mais um pouquinho pra vocês como é que anda aí a obra, né Mar? É, mostrar um pouquinho mais o que eles fizeram. Hoje também nós fomos numa... como é que é? Uma fábrica. Uma fábrica, comprar as telhas e as ferragens pra fazer o telhado. E provavelmente eu vou mostrar aí, então, e na sequência, a nossa ida lá nessa fábrica. Bem legal lá, né? Bem legal. E a gente já comprou, né? Primeiro eu vou mostrar aí a nossa ida na fábrica. Depois eu volto aqui. Pessoal, nós chegamos aqui na Strong Metais, pra comprar a estrutura metálica e as telhas sanduíche que nós vamos usar na casa. Então vamos chegar aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ser as telhas. Chegando aqui na entrada, já estamos aqui. Vou mostrar um pouco a loja. Depois eu vou estar trabalhando, não gosto de mostrar muito o pessoal. Mas vamos mostrar aqui. As telhas. São esse formatinho aqui, né? Com o EPS, que é o isopor, né? Tem vários, bom, vários tipos de opções. Mas o que a gente quer é a sanduíche mesmo, né? É a telhas do portelha. Sabe que a telha é bem grande aqui, aqui é o rolo que eles fazem as telhas. Aqui os perfis que nós vamos usar lá também pra fazer o telhado. O telhado vai ser todo metálico. Eu já falei isso, acho que em algum vídeo. Vou mostrar aqui também. Bastante coisa. Uma paulada aqui, gente. Olha aqui, aqui a máquina que faz as telhas, ó. Quem não viu ainda. Pena que não tá ligado ainda. Entra o rolo reto aqui, ó. Isso é bem interessante de ver fazer. Eu vi na... Eu vejo na internet lá no... No Instagram mesmo, já vi, ó. Vem aqui e ela vai dobrando conforme... Conforme o modelo da telha. Aqui eles só fazem esse modelo, né? Só não tinha que ter outra máquina. E essa fábrica aqui, eles fazem calha também. Acho que a gente vai pegar até as calhas com eles. Ó, conforme vai passando, vai virando a telha. Vai dobrando a telha. É um processo vagaroso. Por isso que eles conseguem fazer todas na medida que a gente precisa. Depois de feita aqui, é só cortar aqui. Essa parte aqui corta. E tá feito. Vamos ver o outro lado aqui. Eu tô livre? Ah, tem mais máquinas que fazem telhas aqui, ó. Acho que eles fazem sim outros tipos. Deve ser mais simples aqui, ó. Esse daqui, esse modelo que é feito nessas daqui. Essa aqui, qual que é o modelo? Olha. É esse modelo aí, nessa daqui. Bom de filmar na fábrica que não tem música. Ele não dá direitos autorais. Olha. Ó, a filha de uso por lá na frente. É que lá o pessoal tá trabalhando. Daí ele fica meio constrangido de ser filmado. Pensa que vão tudo aparecer. Ó, tem uma telha lá em cima, lá. Que eu acho que é a sanduíche. Acho que é aquela sanduíche com forro. Vou mostrar lá pra vocês. A Alissa tá lá em cima, já acertando com eles lá. Pra fazer o pagamento e a entrega. Eu que estou de filmmaker aqui nesse troço. Filmmaker não é. Como é que é? Camera man? Essa aqui é a sanduíche com forro. Uma opção também que eu queria na marcenaria, mas acho que eu não vou fazer não. Acho que eu vou fazer só a sanduíche mesmo. Vou esperar um pouquinho passar o pessoal aqui. Olha o tamanho da fábrica. Olha, essa aqui tá em cima do caminhão aqui. É a que é com forro. Não é a que a gente vai querer. A que a gente quer não tem nenhuma por enquanto aqui. Essa aqui ela é lisa na parte de baixo. É reta na parte de baixo. Seria legal também, mas é como vai ter o drywall por baixo, é desnecessário, né? Então, na marcenaria também eu ia por essa, mas acho que eu não vou por não. É isso aí. Então vamos pagar e esperar pra receber. Ok. Já viram, né? Como é que foi a saída lá na... Viu como é legal lá? Na fábrica. Foi legal a fábrica, ficou bom as condições que eles fizeram pra nós. A gente fez dois orçamentos? É, fizemos dois orçamentos. Gente, mas parece que é tabelado o negócio, é pouca diferença, né? Muito pouca diferença. Acho que foi duzentos e poucos reais de referência, né? Então, mas mesmo assim a gente gostou mais do atendimento desse último que a gente foi, gravou, no outro a gente não gravou. É, eu até falei isso pra ele lá, que eu ia gravar onde eu fosse comprar. Acho que é melhor, né? Porque os outros aí, sabe pra especular, eu acho chato, né? É verdade. Então ele, como é onde comprou dele, eu filmei lá a fábrica deles. É, pessoal bem bacana lá e aqui pertinho de casa. Pertinho daqui. Aliás, aqui, gente, é uma região ótima. Tudo que a gente precisa tem por perto. Nossa. E algumas coisas eu compro pelo Whats. É. Eu ligo lá, faço orçamento, já faço... Uma maior parte, né? É. Uma maior parte. As compras de cimento, areia... Tudo. A gente já foi nas lojas as primeiras vezes e agora é só comprar pelo Whats. E pagar com Pix e... Eu acho que vai ser mais o porcelanato, essas coisas que tem que ir lá pessoalmente, né? E ver mesmo, pedir até pra colocar uns quilmos no chão. Não, eu vou pedir disso. Fazer o comparativo, né? É, pra ver essas coisas. Mas o restante é bem tranquilo, né? Porque a gente acha que tinha bastante certeza, até tem um monte de dúvida, né? A verdade. A gente diz, vai, vai, não, vamos, vai ser esse. Mas não sei. Não sabemos. Mas eu acho que é o mais difícil mesmo pra escolher na casa, eu penso, que vai ser o porcelanato e as pedras da cozinha, da... O restante vai bem mais tranquilo. É, na verdade, as pedras eu acho que não muito por causa das opções que você quer. Aí não tem muitas opções. Eu quero bem claro. Tem clarinha, não tem muitas opções. É, verdade. Mas vai já tudo certo, né? Fica tranquilo. Então, bora mostrar aí, né? Vou mostrar então um agora pra vocês, depois que eu mostrei aí. Vou mostrar a obra agora. Vou mostrar o que tá adiantado aqui na obra. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, aqui eles começaram a rebocar pra receber o telhado. Precisa tá rebocado aqui, né? Então, eles já começaram a fazer o reboco de toda essa parede aqui. Então, eles tão começando pela parte aqui dos fundos. Já rebocaram até lá, ó. A casinha da caixa d'água. A casinha da caixa d'água não tava no orçamento. Ah, tem que pagar a parte, gente. E ali vai ter duas caixas d'água, né, amor? A princípio, duas caixas d'água vou fazer. Porque eu tenho uma de 335, eu acho. E vou pegar mais uma de 500 pra completar. Eu acho melhor. Eu acho isso. Pra não perder aquela caixa que tá ali. E também, porque eu acho que sei lá. Vamos ver. Qualquer coisa que eu vou mudar. Eu acho que sei lá, gente. Então, aqui tá rebocado. Eles falaram pra mim que é só rebocar aquela parte lá por causa do telhado. Depois vem o telhado, depois pra baixo eu reboca de novo. Aqui provavelmente vai arrancar essa textura aqui. Aqui, na verdade, pra baixo, como é uma lavanderia, vai ser revestimento, né? Então, vamos ver. Pra cá ainda tá do mesmo jeito. A outra coisa que eu entro nessa parte aqui, ó. A casinha da caixa d'água já tá rebocada também. Olha lá em cima, ó. Boa parte, ó. Daí vai fazer pra cá também. Ela também tem que descer um pouco mais aqui. Essa parte ficou bem alta. Já piscada aqui. Aqui chegou também as ferragens, né? Que eu falei que compramos. Já estão todas aqui. Pra eles montarem a estrutura toda do telhado. Vocês viram, gente, como é pouco ferro, né? Se considerar a quantidade de madeira que seria. Por isso que eles falam que o preço do ferro e da madeira ia ser praticamente o mesmo. Se fosse madeira. Porque realmente iria bem mais madeira, né? Então, fica legal assim. De ferro. Pra eles começarem a fazer a montagem. Vai ter uma treliça que eles fazem. Que eles falam. Aqui nessa parede. De fora a fora. Até lá a outra parede. E essa parede aqui vai sair também logo, logo, né? Então, essa treliça vai atravessar dali de cima. Até lá. E daqui os outros vão ser tudo com um ponteletinho. Colocado, apoiado aqui em cima dessa cinta. Então, aqui nesse quarto. Eles já arrancaram porta, janela que tava aqui. Já tá sem. Já tá chapiscado pra cá também. Isso aqui tudo já adianta mais, né? Pra cá também. Eles já arrancaram essa outra janela que tava aqui. Essa outra janela. Já abriram aqui um pouco. Vai ser aberto tudo, né? Essa parede vai ser retirada. Então, tá aberto quase tudo aqui. Já. Já fizeram umas tampas aqui pra... Pra não ter problema de ninguém querer bisbilhotar. Mas tá tudo... Tá indo conforme. É isso aí que eu adianto, né? Acho que agora... Vou fechar a janela aqui pra não te ouvir dentro da casa. É, fecha aí. Fechar essa porta também pra não... Pra não entrar água. Então é isso aí. Então, pessoal. Esse foi aí o nosso diário de obra número... É... Onze. Onze. Já. Isso mesmo. Tá passando rápido. É, foi passando rápido. Espero que... Tô toda hora perguntando que já posso trazer a mudança, mas não tá difícil. Ai, meu Deus. E o tempo tá feio, né? Tá dizendo que vai esfriar bastante. Tomara que não, né? É, mas eles vão... Como eu mostrei aí pra vocês, já tá material comprado. Eles vão telhar a partir, acho, da semana que vem. E tendo telhado, já fica mais fácil deles trabalharem aqui embaixo, né? Ai, vai ficar bom, né? Sem chuva. Pode até chover que não vai ter problema. É isso. Então, é isso aí. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Gostando, deixa aí pra nós o seu joinha. Clica no sininho pra receber notificação dos vídeos do Alves. Se inscreve no canal e daí clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos cada vez que a gente colocar um vídeo novo. E, pessoal, nós temos os nossos Instagrams. Nós não falamos muito, não lembramos de falar. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente mais diariamente... Sempre estamos postando alguma coisa, né? Tem o Instagram, arroba Lessa Vale. Isso. E o Instagram, arroba Móveis Vale. Ok? Que você tem o canal também, né? É, e o canal, o canal meu, o canal é o canal Marcinaria Móveis Vale. Então, é isso. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Vem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.